A pergunta de hoje eu achei bem pessoal e eu queria falar algumas palavras sobre ela. Caio, você classifica sua vida como uma vida feliz ou uma vida triste? A minha vida foi repleta de tristezas, de felicidades, desespero, momentos bons e momentos ruins. Mas eu não posso classificá-la por uma coisa ou outra. O importante é que em nenhum desses momentos eu deixei de viver intensamente. Eu acredito sinceramente que posso vencer qualquer desafio e eu sempre venci. Assim como você também pode. Eu não sou de ferro. Às vezes eu desisto, tipo uma vez por mês, às vezes uma vez por semana. Mas aí eu me desespero, corro atrás da solução, ligo para um amigo, Jogo toda a dor dentro de mim de uma vez só. Vou no hospital, vou ajudar alguém, vou fazer alguma coisa que eu me sinta útil, que me faça bem. E coloco na minha cabeça que só me lamentar não vai fazer as coisas se resolverem. A única coisa que vai fazer isso é a minha dedicação para sair dessa situação. É lutar contra a minha dor e não deixar que os dias ruins acabem comigo. Eu sempre fui quem eu gostaria de ser. Digo internamente, não rico, não sobre dinheiro, poder ou qualquer coisa do tipo, mas eu sou a pessoa que gostaria de ser. Posso não estar bem com a minha vida de vez em quando, é natural, mas estou bem comigo mesmo. Com a consciência tranquila. E isso, no final das contas, faz uma diferença enorme. A vida é cheia de obstáculos. Saiba aonde você quer chegar. Reconheça aqueles que realmente querem caminhar contigo. Se defenda contra aqueles que querem apenas lhe prejudicar. Tenha força para diblar esses artefatos. Com humildade e respeito, você vence qualquer desafio. Boa sorte.